Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Plantando Ideias. Eu sou a Jaqueline Lima. E eu sou a Lisandra Dias. Nesse podcast, nós exploramos os segredos mais intrigantes do mundo natural e, principalmente, do mundo vegetal. No episódio de hoje, iremos mergulhar no fascinante universo das plantas carnívoras. Para começar, devemos nos perguntar, o que são plantas carnívoras? E, respondendo esse questionamento, podemos dizer que, diferente das plantas comuns, que realizam fotossíntese e obtêm nutrientes derivados do solo, as plantas carnívoras têm uma estratégia bem peculiar. Elas capturam e digerem animais, geralmente são insetos, para suprir suas necessidades nutricionais. É importante lembrar, pessoal, que as plantas carnívoras também realizam fotossíntese. No entanto, como a Lis acabou de dizer, elas capturam insetos para suprir suas necessidades nutricionais. Essa adaptação é resultado de uma evolução incrível, onde essas plantas desenvolveram mecanismos especializados para sobreviver em ambientes pobres em nutrientes, solos ácidos e encharcados, por exemplo. A evolução carnívoro dessas plantas é uma resposta a condições adversas de solo, como a Jaqueline disse anteriormente, onde os nutrientes essenciais são escassos. Ao capturar e digerir suas presas, elas obtêm as substâncias necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento. Essas mesmas substâncias que são escassas no solo, onde outras plantas não sobreviveriam, elas sobrevivem por conta desse mecanismo evolutivo que ela desenvolveu ao decorrer do tempo. Muito interessante, né, pessoal? Agora que conhecemos as plantas carnívoras, falaremos um pouco sobre as estratégias de captura. Como essas plantas atraem e capturam suas presas? Elas fazem isso utilizando armadilhas. Vamos começar com as armadilhas de jarros. As nependes são plantas com esse tipo de armadilha. Elas possuem folhas em forma de jarro, que atraem as presas com néctar e cores vibrantes. Quando o inseto entra nesse jarro, ele escorrega nas paredes e cai em um líquido digestivo, onde é digerido lentamente. Assim, a planta consegue absorver os nutrientes durante a digestão. Agora, podemos falar um pouco sobre as drozeiras. Como estratégia de captura, elas utilizam armadilhas de tentáculos. Elas possuem glândulas pegajosas nesses tentáculos, que secretam um líquido viscoso e adesivo. Quando o inseto está voando e ele pousa, ele é atraído por esse líquido viscoso e adesivo, ele pousa no tentáculo e ele fica preso, ele não consegue mais sair. E a planta gradualmente vai digerindo esse inseto. A dianassa musípula, ou venus flytrap, é famosa por suas armadilhas em forma de mandíbula. Essas armadilhas se fecham rapidamente quando detectam um toque, aprisionando a presa no interior e começando assim o processo de digestão. Essas são as plantas mais famosas. Outra planta muito interessante são as darlentônias. Elas utilizam uma armadilha de colher. Elas também são conhecidas como cobra-líli. Como eu disse, elas utilizam uma estrutura de armadilha em forma de colher. Seus tubos são escorregadios e a planta usam uma combinação de néctar e uma estrutura labiríntica para capturar suas presas. Como assim? Explicando um pouquinho, é uma estrutura que ela é toda para confundir mesmo o animal para ele não conseguir sair. E misturando com isso, tem o néctar, porque alguma das vezes o animal vai conseguir sair. A outra estratégia que daí pega um pouco os animais é o néctar, porque ele vai grudar nesse néctar e ele não vai mais sair. É igual a gente vê nos filmes, eles não saem, ele fica preso, é tipo uma cola. Então, não vai conseguir desviar nem da estrutura da planta, que ela é labiríntica, e nem do néctar. E aí a presa fica dentro e aí a planta vai digerindo ela com o tempo, com as enzimas digestivas. Agora vamos entender um pouco como ocorre a digestão e nutrição. Depois de capturar as presas, as plantas carnívoras iniciam um processo de digestão semelhante ao de outros seres vivos. Ou seja, elas secretam enzimas digestivas que quebram os tecidos das presas, permitindo a absorção dos nutrientes essenciais. E essas enzimas, que a Jaqueline falou, elas são fundamentais para a digestão, pois elas decompõem as proteínas e outros compostos encontrados nessas presas que elas estão digerindo. O processo pode levar várias semanas, dependendo do tamanho da presa e da espécie da planta. A digestão fornece às plantas carnívoras os nutrientes que são escassos em seus ambientes naturais, como falamos anteriormente. Exemplos desses nutrientes são o nitrogênio e o fósforo, essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Agora, nós vamos entrar num tópico mais curioso. Nós vamos apresentar algumas curiosidades sobre as plantas carnívoras que são muito importantes para o aprendizado e também para aquele conhecimento básico, né, gente? Então, já apresentando, vocês sabiam que a maior planta carnívora do mundo é a Nepenthajá? Ela se localiza em Bornell, na Ásia. Ela pode capturar presas, gente, vocês não vão acreditar, do tamanho de pequenos roedores, ou seja, ratos, igual uma cobra, ou rãs, pequenas rãs, não aquelas rãs touro, aquelas rãs gigantes que a gente está acostumado a ver, mas aquelas rãs mais pequenininhas. E, além disso, algumas plantas carnívoras podem viver por décadas, continuando a capturar e digerir presas ao longo da vida. Ou seja, pode ter uma planta aí carnívora que ela é mais velha que você. Vocês sabiam também que existem plantas carnívoras veganas? Isso mesmo, algumas plantas carnívoras podem, em certos momentos, adotar uma dieta, entre aspas, vegana. Isso ocorre se não houver presas disponíveis no ambiente. Assim, elas absorvem nutrientes de fontes vegetais. O processo de captura é semelhante ao descrito anteriormente. As fontes vegetais, como fungo, matéria orgânica em decomposição e etc., caem nas armadilhas e, assim, começa o processo de digestão. Então, pessoal, infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast, chegamos ao fim desse lindo episódio e esperamos que vocês tenham gostado muito. Mas, só dando um resuminho, nesse episódio, nós exploramos as fascinantes estratégias de captura das plantas carnívoras, suas formas únicas de digestão e algumas curiosidades incríveis que a gente acabou de apresentar para vocês. Cada uma dessas plantas é uma verdadeira maravilha da natureza, adaptada de maneiras surpreendentes para sobreviver em ambientes desafiadores. Bom, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham se sentido inspirados a explorar mais sobre o mundo das plantas carnívoras. e sobre todo o mundo vegetal, né? A natureza é cheia de maravilhas e essas plantas são apenas uma das muitas curiosidades que o mundo natural tem a oferecer. Obrigada por acompanhar o nosso podcast e até o próximo episódio. Vamos lembrar também que nós produzimos um vídeo e duas ilustrações sobre plantas carnívoras e estratégias de captura e digestão que serão disponibilizados junto com o podcast no portal da BDC e no YouTube. Beijos, pessoal. Confiram todos os conteúdos que a gente produziu. Isso aí, pessoal. Corram lá dar uma olhadinha que a gente faz com muito carinho, muita atenção e a gente faz para que vocês possam aprender muito mais do que a gente está aprendendo também. A gente quer apresentar para vocês esse mundo curioso principalmente das plantas que é o nosso tema de hoje. Então, beijinhos. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri